quase 30 mil motor sequinho 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 só gasto revisão dos 10 mil e gasolina só isso aqui tem um gato que dorme aqui cara esse carro é tão aberto que os gatos sobem vem dormindo a bateria aí eu tenho que abrir antes para ver se tem algum bicho aqui antes de ligar mas só queria mostrar esse vídeo aí que a galera reclama tanto aí no grupo aí do carro é ruim graças a deus o meu o meu até hoje graças a deus não é um problema tô mostrando aí pra vocês verem que tá sequinho 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 tudo 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 valeu